Vamo boar! Desculpa! Pra variar, eu adiantado! Nossa bêbada! Música William, enquanto você dirige, você pode jogar videogame com a gente? Podemos sim! Vamos! Caralho, devagar! Puta que pariu! Fomos o William! Fomos o William! Fomos o William! Fomos o William! Não fui eu mano! Não sou eu caralho! Música 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 Música